Bom, doutor, mas quando eu preparo o endometrio, preparo ele como? O que será que é melhor? Via oral? Será que o gel é melhor? Existem alguns adesivos? Será que via natural, ou seja, a transferência em ciclo natural é melhor? Nesse estudo, 8.362 mulheres foram avaliadas e foi utilizado tanto o protocolo oral como o protocolo transdérmico. Os dois, oral ou transdérmico, e com dosagens diferentes, ou seja, uma dosagem estável desde o começo e uma dosagem progressiva. Essas dosagens progressivas, quer dizer que começamos com baixa dosagem, depois vamos aumentando, tentando simular o ciclo natural, mas neste trabalho, onde foram utilizadas todas as possibilidades de dosagens, não houve diferença na taxa de gravidez. Então, quem usasse doses máximas desde o começo até o fim, quem usasse doses progressivas, quem usasse via oral ou quem usasse via transdérmica, teve nenhuma diferença de taxa de gravidez. Isto é muito importante, principalmente para os médicos, principalmente para os médicos, porque são eles que vão decidir teu protocolo, não você, mas isto é importante hoje para você, para que fique tranquila, que indiferente do protocolo ou da maneira de teu médico preparar teu endométrio, aparentemente não existem taxas de gravidez, enquanto teu útero chegue na espessura desejada. Quais são as diferentes maneiras de preparar teu útero? Uma, a maneira, vamos ver aqui, a maneira transdérmica. Transdérmica quer dizer que você passa ou aqueles adesivos, ou um gel, hoje é o que nós mais utilizamos, o que ele tem? Tem alguns benefícios, como que você não precisa fazer ele via oral, então, olha, eu fico enjoada, me dá efeitos secundários, ou eu não gosto de tomar comprimidos, eu esqueço, e essa via transdérmica tem esses benefícios, ela passa diretamente na circulação, não passa pelo fígado, e evitaria algum tipo de efeitos secundários, tromboembólicos, por exemplo, ah, eu tenho trombofilia, o que é melhor, via oral ou transdérmico? Transdérmico, com certeza, porque quando é via oral, é aí no fígado onde ele aumenta aqueles fatores que podem aumentar o risco de trombose. E também, os níveis de absorção através da pele são muito mais estáveis do que quando você absorve via oral, porque eles sobem e descem constantemente, segundo se você está tomando ou não. Via oral, via oral, bom, são ao contrário, né, ao contrário do que a gente acabou de falar, o via oral, você tem que tomar ele, pode esquecer, é muito mais fácil, ele tem primeiro o metabolismo hepático, diferente do transdérmico, que passa na corrente sanguínea, os picos de dose são diferentes, então não é tão estável e aumentam, supostamente aumentaria mais o risco de trombose venosa ou tromboembolismo por causa de ser principalmente via hepática. Efeitos adversos gastrointestinais também, ou seja, estou enjoada, tenho acidez, tudo isso por causa de ter tomado os comprimidos. E a via intravaginal, a via intravaginal é uma via que se utiliza pouquíssimo. Sim, todos os comprimidos que são orais podem ir via intravaginal, mas realmente a absorção é pouquíssimo estudada, a absorção é altíssima, e hoje utilizamos sim para progesterona, mas não tanto para via transvaginal como estradiol, porque tem muitos efeitos secundários.